Veja nesta edição as etapas necessárias para tirar a carteira de habilitação. Número de veículos em Belém cresce mais de 100% em 10 anos. Novo sistema ajuda a quitar dívidas trabalhistas com cartão de crédito. Pará reduz casos de malária, mas o índice da doença no Estado ainda é alto. Blog Paraense concorre à premiação nacional. Começa hoje o Encontro das Artes de Belém. Milhares de pessoas participam dos sírios de Mosqueiro e Colares. E Campanha Belém e a Casa do Pão arrecada alimentos para famílias carentes. Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 10 de dezembro, já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre as etapas necessárias para tirar a carteira de habilitação. Se você nunca dirigiu e deseja tirar o documento, se prepare para uma verdadeira jornada. Existem vários procedimentos obrigatórios até a permissão para dirigir. Saiba nesta reportagem quais são os principais. Para pensar em tirar a carteira nacional de habilitação, é necessário ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e ter CPF. A partir de então começa uma longa caminhada. E o primeiro passo é procurar uma autoescola credenciada ao DETRAN. Aqui no Pará, existem cerca de 197 autoescolas credenciadas no DETRAN. Por mês, passam no Departamento de Trânsito do Estado cerca de 12 mil pessoas. Todas com o mesmo sonho, a primeira habilitação. Na autoescola, o candidato a tirar a CNH deverá seguir vários procedimentos. Passar pelo teste psicológico, exame médico. Depois de aprovado esses dois testes, ele procura uma autoescola para fazer a escolinha. São sete dias de escolinha. E logo depois, fazer a legislação. Tudo o que ele aprendeu na escolinha, ele vai aplicar na legislação, que é um teste que ele vai fazer no DETRAN. Feito isso, ele pode procurar também uma outra autoescola para fazer o teste prático, as aulas práticas. E depois de 20 aulas práticas, ele pode se submeter ao teste de trânsito no DETRAN. Para conseguir o documento, deverá sair do bolso cerca de mil reais de investimento. Além, claro, da dedicação e paciência. Pois o candidato passará por várias provas e testes. Aos 38 anos, Gracilene Mendes decidiu tirar a CNH. Já tenho noção. Já tenho que começar por aqui e eu sei que vai terminar no DETRAN. E sabe da dedicação. Ah, com certeza. Dedicação, esforço e a prática depois, né? Exames médicos e psicotécnicos também fazem parte dessa lista de procedimentos. O exame médico, que é na verdade o exame de sanidade física e mental, ele tem por objetivo fazer a avaliação do ponto de vista orgânico e mental do candidato ao processo de habilitação. A avaliação psicológica, ela vai avaliar as condições psicológicas desse futuro motorista. Então, vai ser verificado a capacidade de tomada de decisão, de atenção, de percepção, da estrutura cognitiva, o nível mental dele. Para quem deseja dirigir sem a carteira, pode sofrer penalidades. O condutor que ele não tiver a habilitação, ele comete uma infração de natureza gravíssima, né? Como ele não tem o prontuário, vai ser registrado para o proprietário do veículo. Além disso também, ele comete um crime de trânsito, porque ele está conduzindo o veículo automotor em desacordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Passando no exame, a pessoa irá receber a licença para dirigir com validade de um ano, mas o condutor deverá ser responsável ao dirigir, caso contrário, pode perder o documento. Nessas situações, ele terá automaticamente a sua permissão cassada. Isso implica em ele reiniciar um outro processo, abrir um outro formulário do Registro Nacional de Condutores Habilitados e realizar todos os exames previstos para a primeira habilitação. E com um número maior de motoristas, cresce também o número de carros. Em Belém, a quantidade de veículos dobrou em uma década. Segundo dados do Denatran, em 2002, a capital paraense tinha cerca de 151 mil veículos. Hoje, o número ultrapassa 340 mil. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a frota de veículos cresce a cada ano. E em Belém, ela mais que dobrou no período de 10 anos. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, em 2002, foram calculados em Belém 151 mil 364 veículos. Até setembro deste ano, a quantidade de veículos chegou a 340 mil 674. E a previsão é que até o final do mês de dezembro, este número chegue a 350 mil. Belém está prestes a alcançar a marca que antes representava o estado do Pará na frota de veículos. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O Tribunal Regional Trabalhista da 8ª Região, que compreende os estados do Pará e do Amapá, desenvolveu um sistema que busca, por meio do processo de conciliação, quitar dívidas trabalhistas. A novidade está na forma de pagamento dessas dívidas. Agora o cartão de crédito já pode ser utilizado no processo. O sistema foi desenvolvido pelo setor de informática do TRT da 8ª Região. A origem disso é um acordo que foi feito entre o CNJ e o CSJT, na pessoa do ministro Dallazen e da ministra Eliana Calmon. Então a 8ª Região, na verdade, ela foi convidada para esse projeto por já ter uma experiência na liquidação eletrônica, que é o pagamento do processo totalmente feito através de guias eletrônicas. O projeto piloto assume grande importância nos processos de conciliação. Existem várias. Primeiro, de permitir uma outra forma de pagamento dos acordos pelos reclamados. Segundo, de garantir efetivamente para os reclamantes o cumprimento do acordo. Através deste sistema, é possível quitar dívidas trabalhistas usando o cartão de crédito. Então, hoje nós incorporamos uma nova função, que é pagamento via cartão de crédito. Assim, a justiça pode garantir um pagamento, geralmente para o trabalhador, de que realmente será cumprido esse pagamento para ele. Este é um projeto pioneiro no Brasil. Começou no TRT da 8ª Região e deve se expandir. A ideia é que sim, com alguns ajustes em relação à tecnologia, mas a inteligência do negócio, certamente, ela será adotada pelos demais órgãos do Judiciário. Então, em sendo um programa que já tem o apoio do TST e do próprio CNJ, daqui a muito pouco tempo a gente espera que esse programa seja estendido para outros tribunais. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que determina a publicação na nota fiscal dos tributos federais, estaduais e municipais sobre os produtos e serviços. A medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados em novembro e sancionada hoje pela Presidente da República. A divulgação será obrigatória após seis meses da publicação da lei. O objetivo é informar o consumidor sobre a carga tributária que ele paga. Deverão estar discriminados os valores do ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, PASEP, CONFINS e CID. Agora vamos falar sobre saúde. O Pará ocupa a segunda posição no ranking nacional de casos de malária. Mesmo com a redução dos casos, cerca de 80 mil pessoas contraíram a doença somente este ano. Políticas de prevenção pretendem diminuir os registros. Mais de 116 mil pessoas contraíram malária em 2011 no estado do Pará. Este ano já são quase 80 mil casos. Mesmo com este índice, o Pará conseguiu cair para o segundo lugar no ranking nacional da malária no Brasil. O primeiro lugar ficou com o Amazonas. A região norte concentra 99% dos casos registrados em todo o país. Mas o que mais vinha cometendo isso durante esses anos, porque, só um parêntese aqui, eu já fui convidado em 2003 no mesmo governo do doutor Simão Jateni e vim para esse cargo. Nós chegamos a deixar esse estado com 69 mil casos de malária e pegamos na mesma condição, 180, 200 mil casos. Mas, se tem responsabilidade, principalmente dos gestores, a gente está aqui para ajudá-los. Os gestores têm que ter responsabilidade. Não pode deixar o seu município acontecer isso. O número de casos reduziu 31% em toda a Amazônia Legal. As políticas de prevenção contribuem para a diminuição. A Secretaria de Saúde do Pará distribuiu 60 mil mosquiteiros nos municípios com maior incidência. Os agentes de saúde também receberam instrumentos para aprimorar o trabalho. Em Oeiras do Pará, o número de casos baixou de 12.259 em 2011 para 5.732 em 2012. No município de Cametá, foram registrados 13.414 ocorrências em 2011, contra 2.306 este ano. Apesar da quantidade elevada de casos, a maioria das pessoas contrai a malária do tipo não grave. Este ano foram quase 80 mil casos, mas apenas duas pessoas foram a óbito. Em 2011, nos mais de 100 mil casos, apenas 10 pessoas morreram. A malária é uma doença infecciosa causada por um mosquito infectado. Os principais sintomas da doença são calafrios, febre alta, dor de cabeça e dor no corpo, suor e mal-estar. Apenas um exame de sangue pode confirmar a doença. No Pará, a quantidade de casos cresceu no município de Anajás. Este ano, foram registrados quase 2 mil casos a mais do que em 2011. Em Itaituba, foram mais 700 casos em relação a 2011. Hoje, o que mais acomete a nossa população da Amazônia é a malária, ainda com quase 400 mil casos de malária. E eu digo até mais, porque nós temos a LVC, que embora não seja citado como uma nova malária, mas é a quem fomenta a malária. É a LVC, ou seja, aquela malária mal curada, aquela malária que ficou em campo, ele está dentro dele, o bichinho da malária. E o mosquito vem e se infecta e 15 dias depois está infectando outra pessoa. A Receita Federal liberou hoje as consultas ao sétimo e último lote de restituições do Imposto de Renda 2012. Também liberou os lotes residuais de 2008 a 2011. As consultas podem ser feitas por meio do site da Receita ou pelo telefone 146. Os valores das restituições poderão ser sacados a partir do dia 17 de dezembro. Quem não aparecer nos sete lotes regulares está automaticamente na malha fina, onde as declarações ficam retidas para verificação de pendências e eventual correção dos erros. Neste caso, as restituições são pagas somente após a resolução das pendências. Segundo a Receita Federal, neste ano, 616 mil contribuintes no país caíram na malha fina. Com apenas cinco meses desde a criação, o blog paraense Os Apocalípticos virou finalista da premiação nacional de blogs, conhecida como Top Blog Brasil. É o que você confere agora na reportagem de Valdo Souza e João Siqueira. O que está na internet é o resultado do esforço de 19 paraenses do curso de comunicação social da Universidade Federal do Pará. O blog Os Apocalípticos está concorrendo na categoria de notícias e cotidiano ao lado de A Folha de São Paulo e Grupo Info. O blog surgiu dentro de sala de aula, quando o professor nos indicou a criar um blog da turma, para que nós pudéssemos publicar os nossos trabalhos acadêmicos. Então, nós resolvemos nos unir, nos juntar com o pessoal de publicidade e propaganda e montamos um blog que no início seria só para trabalhos acadêmicos. Aconteceu que quando nós lançamos ele, ele ganhou umas proporções maiores. A escolha do vencedor é feita por meio de uma votação na internet e por um júri acadêmico responsável por avaliar os critérios técnicos dos trabalhos desenvolvidos. Esta é a quarta edição do prêmio Top Blog Brasil, que é um sistema de incentivo cultural destinado a reconhecer e incentivar os blogs mais populares do país. No início era só para divulgar os trabalhos acadêmicos, depois que a gente começou a expandir. E em questão ao Top Blog, a gente escreveu nos últimos segundos da descrição. A gente não tinha botado esperança, vamos escrever, não custa nada. E depois a gente soube que ficou entre os 100 finalistas, foi uma surpresa. Aí depois, entre os três finalistas, foi uma surpresa maior ainda e nós estamos muito orgulhosos. Até agora, cerca de 20 mil visitantes já passaram pelo Blog Paraense. Apocalípticos porque a nossa turma é uma turma ousada, é uma turma que entrou na universidade com o intuito de fazer mudanças, diferenças, entendeu, dentro da academia. Então esse nome tem tudo a ver com a gente, que a gente não teve medo, é um ano de mudanças para a gente, entendeu, dentro da universidade. No rosto dos integrantes do Blog Paraense, a satisfação, alegria e esperança de trazer para o Estado o título de vencedor por meio do formato do Blog e conteúdo exibido na NET. A gente sempre tenta fazer um conteúdo voltado para o social, algo que vinha agregar algum valor para toda a população e que traga algum interesse principalmente para a faixa etária do Blog, que vamos dizer que é entre 18 e 24, 25 anos. Esse é o principal foco. O grande vencedor do concurso será anunciado no dia 26 de janeiro em São Paulo, mas apenas 6 dos 19 participantes já estão com as passagens quase garantidas. O grupo busca patrocínio para tentar levar o máximo possível de integrantes para a capital paulista. A vontade é dos 19 integrantes do Blog I, mas se irem duas, três pessoas já está muito bom. A gente tem pedido, a gente manda ofício para determinadas empresas, para ver se eles encaminham uma resposta. Como a premiação é só dia 26 de janeiro, então a gente tem esperança que até lá, meados da primeira quinzena de janeiro, a gente já obtenha alguma resposta para também não ficar em cima da hora na compra das nossas passagens. O Ministério Público Federal iniciou hoje uma ação contra a crise na saúde indígena no país. Uma série de ações judiciais serão propostas ao longo do dia, exigindo a adoção de medidas para tentar solucionar problemas, como falta de medicamentos, ausência de água potável e transporte adequado para pacientes que vivem nas comunidades. A Procuradoria-Geral da República deverá apresentar duas ações contra a União. Uma pedindo o atendimento aos índios que vivem em terras em processo de demarcação e outra garantindo à população indígena serviços de saúde de média e alta complexidade. A estratégia batizada de Dia D da Saúde Indígena nasceu a partir de uma reunião de procuradores da República em novembro. E você acompanha ainda nesta edição, começa hoje o Encontro das Artes de Belém. Milhares de pessoas participam de sírios de mosqueiro e colares. E Campanha Belém Casa do Pão arrecada alimentos para famílias carentes. Voltamos com o Nazaré Notícias e o assunto agora é arte. Começa hoje à noite e segue até a próxima sexta-feira o 39º Encontro de Artes do Pará. O objetivo do evento é mostrar à população as diversas formas de artes desenvolvidas pelos artistas locais. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, concertos, recitais e até palestras estão inclusas nessa programação do 39º Enarte que já inicia a partir de hoje. A professora Adriana Azulay está aqui ao nosso lado. Ela é diretora da Escola de Música da Federal. Professora, fala para a gente mais um Enarte acontecendo. O que isso significa para a universidade? Isso é um presente não só para a universidade, como para a Escola de Música, para a comunidade acadêmica e para o povo em geral. Porque é um evento que é realizado ininterruptamente há 39 anos. E para a gente é motivo de muito orgulho saber que um projeto que o professor Altino Pimenta deixou um legado há 39 anos atrás, mas ele continua sendo realizado. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho. Agora, dessa programação participam não só os alunos, os professores, mas também a comunidade está aberta. Pode participar também? Com certeza. Não só pode, como deve. Os nossos concertos são todos gratuitos. Nós temos palestras, oficinas, recitais acontecendo em diversos pontos da cidade. Então, isso é uma oportunidade única, que há 39 anos se repete, mas com sempre um toque de diferencial. Cada ano tem apresentações diferentes, grupos diferentes. A proposta sempre é inovada. Agora, professora, o que é mais interessante é que o aluno não precisa se inscrever. Basta ele ir até o local no dia que está acontecendo o evento. Fala um pouco para a gente dessa programação. Então, nós pensamos dessa forma, até as próprias oficinas, não havendo inscrições, para que as pessoas não se inibam e fiquem com vergonha, ou, ah, eu não sabia se tem que pagar algum valor. Não tem que pagar nada. É tudo de graça. As oficinas, os concertos, não precisa retirada de ingressos. Então, isso também é um diferencial nosso, de oferecer música e cultura de qualidade para o povo paraense. O Enarte, ele acontece a partir de hoje, dia 10, até o dia 14, em vários espaços de Belém. E isso, ele acontece hoje, abertura oficial, na Praça Batista Campos, com as nossas oficinas do SESI, em parceria com a UFPA, que nós temos mais de 1.200 alunos nas oficinas do SESI. E eles acontecem, essas oficinas acontecem na Praça Batista Campos, sempre às 18 horas. Também, todas as noites, de 10 a 14, no Memorial dos Povos, com apresentações de grupos da escola. E os outros locais são São José Liberto, no Polo Joalheiro, e no SESC Bolevar, que também é um parceirão nosso. Obrigada, professora, pelas suas informações. Marcos, e quem quiser mais detalhes sobre o Enarte, pode entrar no site da UFPA e obter todos os detalhes. É com você aí no estúdio. A Universidade do Estado do Pará divulgou o calendário acadêmico de 2013. Serão 216 dias letivos, com início do semestre previsto para o dia 18 de fevereiro. A matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo será de 21 a 24 de janeiro. A matrícula dos veteranos será feita entre os dias 4 a 8 de fevereiro. E a dos alunos classificados no vestibulínio será nos dias 14 e 15 de fevereiro. Em função da greve que levou à extensão das atividades acadêmicas de 2012 até o dia 25 de janeiro, o recesso acadêmico será no período de 26 de janeiro a 10 de fevereiro. E a segunda fase do processo seletivo 2013 da UFPA eliminou, por falta, mais de 8 mil dos cerca de 77 mil candidatos inscritos. A prova foi realizada ontem à tarde em 280 locais. Em Belém e Ananindeua, cerca de 4.500 candidatos não compareceram. Nos outros municípios paraenses, quase 12% dos inscritos faltaram. A lista dos aprovados deve ser divulgada em janeiro. Pelo sistema de cotas, o curso mais concorrido foi o de Educação Física. E a maior demanda de candidatos não cotistas foi para o curso de Medicina. Vamos falar agora dos sírios que acontecem neste final de semana no Pará. Milhares de pessoas participaram da procissão em Mosqueiro. Três horas de caminhada marcaram as homenagens à Nossa Senhora do Ó. A 70 quilômetros de Belém e com uma população de 60 mil habitantes, a Ilha de Mosqueiro celebrou mais um ano de religiosidade e devoção. O de Deus que tirás o pecado do meu... Há 144 anos de devoção à Nossa Senhora do Ó, Mosqueiro, neste final de semana, renovou sua tradição. A imagem, conduzida pelos devotos, saiu da pequena capela, no chapéu virado, até a Igreja Matriz. Durante a procissão, muitas foram as homenagens feitas pelos moradores e visitantes. A imagem de Nossa Senhora do Ó simboliza a Maria grávida à espera do nascimento de Cristo. O tradicional tapete de serragem, ornamentado pelos grupos e movimentos da ilha. O tema do sírio deste ano faz uma referência ao Ano da Fé. Maria, Mãe de Jesus e Mãe da Fé. Mais um sírio, graças a Deus, mas o sírio é sempre uma experiência nova. O sírio parece que não se repete, embora esteja cada ano um sírio, mas a emoção é sempre nova, porque Maria, ela tem justamente esta capacidade de renovar em nós a fé, a esperança, renovar em nós este desejo de encaminhar com Jesus, testemunhando as verdades do reino de Deus no mundo, na comunidade, aonde Deus nos coloca. E também neste domingo foi dia do município paraense de Colares, no nordeste do estado, homenagear Nossa Senhora do Rosário. É a maior das festas religiosas que acontecem no município. O sírio de Nossa Senhora do Rosário é realizado no segundo domingo de dezembro em Colares. Este ano, trouxe como tema, com a Mãe do Rosário, queremos ser como Jesus na fé, no amor e na defesa da vida. A procissão reuniu centenas de devotos em uma cidade com 11 mil habitantes, localizada a 140 quilômetros de Belém. Eram muitos os promesseiros que agradeciam a Mãe de Deus na caminhada que saiu da Capela de São Sebastião e foi para a Igreja Matriz. O tradicional sírio de Nossa Senhora do Rosário encerrou com a celebração eucarística presidida pelo bispo de Castanhal, Dom Carlos Verzelete. Com a chegada do Natal, muitas pessoas procuram ajudar concretamente os irmãos. E muitas atividades e ações são desenvolvidas neste período. Um exemplo disso é a campanha Belém Casa do Pão. A atividade é uma realização da Arquidiocese de Belém em parceria com a Caritas Metropolitana. A campanha Belém Casa do Pão envolve todas as 74 paróquias da Arquidiocese de Belém e mais voluntários que arrecadam alimentos não perecíveis para distribuir às famílias carentes no Natal. A organização da ação começou a ser feita desde o início do segundo semestre. Onde vai essa campanha? Onde tem Arquidiocese de Belém a campanha chega. Então, cada paróquia que sempre já fez tudo isso, mas fazia de forma solta. O movimento ali beneficiava tal entidade, o outro dava para aquelas pessoas, entendeu? E a organização veio de forma que a paróquia se organiza com todas as pastorais, movimentos e serviços e nós vamos ver para quem vai ser doado. O ato solidário já era realizado pelas paróquias da Arquidiocese, mas não havia um órgão responsável pela organização do projeto. Em 2010, Dom Alberto criou a campanha e chamou a Caritas de Belém para ordenar a ação. Primeiramente, o dia A, no dia 8 de dezembro, onde é feita uma grande campanha, é feito porta a porta, disparou com esse movimento para buscar esse alimento. Muitas de nós sabemos que estão com trio elétrico, carro som, estão fazendo eventos, bingos, jantares, etc. Tudo para conseguir sensibilizar o coração das pessoas para arrecadar mais alimentos. É o que nós chamamos de dia da arrecadação, o dia A. Um outro momento importante é o dia da distribuição, ou dia D, onde cada paróquia também, a sua maneira, do seu jeito, faz a distribuição dessas cestas básicas para as famílias cadastradas no nosso sistema, onde a família recebe essa cesta, recebe também uma atenção, um carinho, nesse momento tão especial que é o momento de Natal. Voluntários que estão à frente da campanha receberam noções técnicas de planejamento para melhor administrar as ações solidárias da Cáritas Belém. Pelo conhecimento e experiência que a gente tem desde a vida bancária, a gente está aqui hoje como facilitador, um auxílio ao pessoal da Cáritas no nosso planejamento para o BN de 2013 e 2014. Auxiliando-os na elaboração de um planejamento para melhorar as ações, efetividade nas ações futuras da Cáritas. Na paróquia São Jorge, na Marambaia, em frente à igreja, está um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis. Mais de 30 pessoas envolvidas na campanha saem pelas ruas do bairro, colindo material. Gosto muito que a gente faça outra pessoa feliz, a gente fica feliz com a felicidade do outro, né? E a gente se acha muito contente com isso, mas a equipe toda. Em 2010, foi o primeiro ano da campanha e beneficiou cerca de 25 mil famílias carentes. Em 2011, mais de 28 mil receberam as doações. E a expectativa para este ano é que cerca de 30 mil famílias sejam atendidas. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho